Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e você vem comigo nesse passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH. Tô saindo aqui da avenida Raja Gabalha, tô entrando aqui no bairro Vila Antena, o bairro Vila Antena é próximo a Vila Leonina, Morro das Pedras, é uma comunidade, essa aqui é a rua São José. O nosso trajeto hoje vai ser ligando a avenida Raja Gabalha, aquela que estava ali em cima, a avenida Barão Homem de Melo, descendo aqui pela rua São José, que é uma rua até nova, um tempo atrás essa rua não existia, ela foi aberta aqui, cortando a comunidade. A partir desse trecho aqui já não é mais rua São José, é rua Braço. Perceba aí que ela é um pouco apertada, eu tô de van, uma van bem grande aqui, e como tem carro estacionado nesse momento, muitos carros subindo, então vamos com atenção por aqui. Tem uma vista de Belo Horizonte lá na frente, ó. Isso aqui é uma parte bem alta, mas bem alta mesmo. É o lugar onde a maioria das pessoas aqui da cidade conhecem como Morro das Pedras, tá? Mas ali em cima é Vila Antena, e aqui nesse trecho onde eu tô chegando aqui, nessa parte de baixo aqui, é o bairro Santa Sofia. Eu vou chegar lá embaixo, no bairro Nova Granada, na avenida Barão Homem de Melo. Curtam comigo este passeio. Eu vou chegar lá embaixo, no bairro Santa Sofia. Tribem Records. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom pessoal, aqui é o bairro Nova Granada. E eu cheguei na Avenida Barão Homem de Melo. Essa era a missão. Saí da Raja Gabalha e chegar aqui na Avenida Barão Homem de Melo. Valeu. Muito obrigado para você que esteve comigo até agora. Um abraço. Thank you very much. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.